Música Desafiando o tempo e contrastando com a simetria da paisagem alentejana, Monsarás impõe a sua grandeza. Erguida no topo de uma colina, é a aldeia mais antiga do concelho de reguengos de Monsarás e registra indícios de povoamento desde os tempos pré-históricos. Isto é uma terra muito antiga, uma terra muito bonita, muito vistosa. É um lugar fantástico acima de tudo e tem tudo de bom para oferecer aos turistas. Em 1167 foi conquistado aos Mouros por Geraldo Sem Pavor, tendo sido depois entregue aos Templários por Dom Sanjos II para sua defesa e povoamento. Durante séculos, o castelo de Monsarás desempenhou o papel importante de sentinela do Guadiana, vigiando a fronteira com Espanha. Música Viver em Monsarás é boa, tem qualidade de vida, tem boa gente, tem boa gastronomia, que é o meu caso. Os pratos típicos aqui de Monsarás e de Valentejo é comida regional. É o porco, é o borrego, é os bacalhau, as açordas. Somos muito acolhedores, isso também conta. Eu, principalmente, aqui na minha casa, recebo as pessoas aqui, como se as convidasse para a minha própria casa. Vamos lá ver aqui as nossas entradinhas. Música Daqui, tem-se uma visão única e incomparável do maior lago artificial da Europa e de toda a paisagem envolvente. Monsarás, és o parapeito, por onde eu espreito. O canto foi sempre vivido por todas as pessoas no Alentejo. Antigamente, cantava-se a trabalhar para passar o tempo, para desonar o viário, para passar melhor o dia, digamos assim. Faz parte da nossa vida, porque é uma coisa que eu realmente gosto. Quem diria, meu rapaz, que serias Monsarás, a varanda do Alquéber? Monsarás, para mim, é tudo aquilo que eu tenho vivido até os dias de hoje. A minha vida está aqui, sou daqui, não tenho intenções de sair de Monsarás. Nós, a Monsarás, temos tudo o que nos faz falta. Temos a gente, temos uma terra linda, o que é que a gente quer mais? Música 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 Música